Há precisamente um ano, foram mortas pela polícia Antimotinho, 100 pessoas. Natália perdeu aqui o marido. Cada frase é difícil, mas a vida continua, para os filhos, para os filhos, para os filhos, para os filhos. Na Praça da Independência, em Kiev, as flores homenageiam os mortos e as fotografias recordam os confrontos da altura. Um braço de ferro entre o governo e os manifestantes, que pediam eleições antecipadas. Hoje, a tranquilidade regressou à capital, mas os conflitos não param fora dela. O leste do país tem vivido, desde essa altura, entre os avanços e os recuos dos rebeldes pró-russos. Dois dias depois de terem conquistado Balcev, dizem agora querer trocar os soldados que capturaram contra os rebeldes detidos pelas autoridades ucranianas, o que poderá acontecer já amanhã. Entretanto, há notícias de nova violação de cessar-fogo em Donetsk e Mariupol, ao mesmo tempo que as autoridades ucranianas asseguram que 20 tanques russos e 10 mísseis terão cruzado a fronteira ucraniana em direção a Novozovsk, a leste de Mariupol.